Olá, estamos dando início a mais um Pergunte ao Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, a Valkíria Silveira de Cotia quer saber qual a diferença entre o inventário judicial e o extrajudicial. Valkíria, antes de mais nada, o que é o inventário? O inventário é um processo onde é realizado o levantamento dos bens deixados pelo falecido e, eventualmente, também as dívidas que o falecido pode ter contraído e ainda não foram quitadas. Realizado esse levantamento, será feita uma partilha entre os sucessores do falecido. O inventário pode ser judicial ou extrajudicial. Antigamente, só existia o inventário judicial, ou seja, feito perante o Poder Judiciário. Mas a legislação foi modificada e permitiu o inventário extrajudicial. No caso, onde todos os herdeiros são maiores e capazes, eles podem, se todos estiverem de comum acordo, realizar um inventário num cartório de notas e isso é feito muito, muito rápido. Caso haja menores ou algum dos herdeiros não concorde com a partilha ou, eventualmente, houver dívidas, aí teremos que realizar um inventário judicial, no caso dos menores, com a participação do Ministério Público para defender os seus interesses e aí esse inventário vai demorar um pouco mais. Além de toda a documentação juntada, teremos um pouco mais de burocracia para chegar a uma solução final. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.tvosasco.com.br E acompanhe os programas no youtube.com.br Até a próxima!